Cortou um já? Perdeu, veio suspender o pai Tá fraco de pipa quebrada né Ju? Ah tá, mas tá ligado Nosso tempo estralava né pai? Não, mas perdeu Antigamente era sem condições Não, mas perdeu O pai sentado ali, ele veio só Faz só Mas a chilena é boa ou não? É Então já era Rapaziada, ó Primeiramente aí, boa pra nós Um salve, um pra geral, firmeza O moleque tá empinando aqui O Yuri cortou um E mano Essa chilena que ele tá empinando, rapaziada Essa chilena que ele tá empinando Do meu parceiro Alassipipas, firmeza Quem quiser tá comprando a sua aí, mano 100% confiável Chega na sua casa certinho, firmeza Linha de qualidade, rapaziada Link tá na descrição, firmeza Tanto o link da loja Tanto o link da linha de nariz Tanto o link da chilena Rapaziada, a marcha não quer Tava aqui em cima com os moleques E pensei, mano Por que não, rapaziada? Dá uma carretilha pros menores Que era um bagulho que quando nós era menor Nós queríamos muito, né? Quem aí já teve carretilha Ou nunca teve E tem razão de ter uma Essa aqui é pequenininha Mas ele é da hora Comenta muito que você manda um Hã? É, comenta muito que você manda um É, comenta bastante aí Que eu penso se eu mando um, né? Não, manda um, manda um É o seguinte, rapaziada Ó, bolei uma ideia aqui, mano E peguei essas duas linhas aqui De 500 jardas E essa carretilha aqui, mano E bolei uma ideia Quem enrolar primeiro Essa linha aqui, rapaziada Ganha a carretilha O que você acha da ideia, João? O que você acha da ideia, João? O que você acha da ideia? Cala na linha? O que vocês acham da ideia? Desenrolado, cara Da hora, da hora E aí, isso aqui dá bom? Dá Então olha isso, rapaziada Ó, vídeo de hoje É quem enrolar primeiro A linha de 500 jardas Ganha a carretilha Firmeza? Esses bagulhos Chegam até a ser brisa Que no nosso tempo Era mó treta Pra nós ter essas paradas Era só lá Tá de toddy Que descalque ali Escorria tudo Era mó treta Pra nós ter carretilha Né, parça A galera do menor Tem assim Fácil Fácil Então é isso, rapaziada Deixa bastante like No vídeo Firmeza Se inscreve aí no canal 500 jardas Mano Além da pessoa Ganhar carretilha Já vai ganhar 500 jardas de linha Que é a melhor coisa? Né? Já vai ganhar O Papai Noel chegou Já vai ganhar carretilha E uma linha Um presente Uma pessoa vai ganhar De qualquer jeito Tem a linha Vamos pro vídeo, rapaziada Se inscreve no canal Vou descer lá Pra ver Vou escolher duas crianças Pra participar do vídeo Rapaziada Vocês acham que é tonto E aí, minha tropa Quem tá animado aí? Olha, me dá carretilha Não, calma aí Vocês vão empinar Pra tudo daqui agora? Quem aí, amiga Noel? Eu Deixa eu pensar Quem não tem carretilha? Tem carretilha, amiga? Eu não Não tem Não tem? Pega aí uma linha Eu não sei Eu também não sei Calma aí, não Abre ainda não Marçando o que é Vídeo de hoje, rapaziada É quem enrolar primeiro Ganha carretilha, beleza Vou dar prioridade pro Richard Porque ele não tem carretilha E ele tá em todos os vídeos Né, não, Richard? Tá, né? Richard versus o Miguel Demora? Tá preparado, Miguel? Tá preparado? Eu quero ver, hein Marcha, tropa Vamos pro vídeo Richard versus o Miguel Essa eu quero ver no que vai dar, hein Tá preparado, pai? Lógico Vamos embora Marcha, rapaziada Comenta aí o que vocês acham que vai ganhar O Miguel Ou o Richard Ixi, agora você tá em choque, né? Rapaziada Os moleques tem lata, mano Mas eles vão com a carretilha dos amigos deles Tem que ser o Kaique que tem que enrolar O Kaique estourou Pegou logo essa carretilha aqui, ó Estão preparados? Ah, eu tô te falando um negócio Pode enrolar, não? Mas ele não sabe enrolar direito Ele não sabe enrolar? É meu coração Enrola, enrola Tá todo mundo preparado? Tem que tá no nó, hein? Ô, se bate, tá? Tem que tá no nó Tem que tá no nó Volta aí Pra não ter nenhuma desvantagem É Não é não, Richard? É Rapaziada, lembrando que é valendo essa carretilha Firmeza? Carretilha verde Então, já deixa bastante like no vídeo, mano Que o ganhador, rapaziada Além de ganhar a carretilha Já vai tá ganhando o tubo de linha aqui, ó Demorou? Então? Estourou, né, minha tropa? Vamos pro vídeo Pode ir? Pode Calma aí, então, ó Uma regra Quando o jogador cansar e quiser trocar com o amigo Pode trocar, tá ligado? Isso aí depende de vocês Se vocês quiserem trocar um com o outro Um pra pra carretilha e outro pro tubinho Vocês quis, mano Demorou? No três, hein? É esse aí que vai mandar, cabrinha Quando eles podem começar Conta até o três aí Três, dois, um Valendo Vambora, filho Marcha, rapaziada Vamos ver quem vai rolar primeiro, hein? Mano, é como o Miguel Ixi, aqui que já quebrou, rapaziada Aqui já quebrou Linha quebrou Tem que amarrar Tem que amarrar, tem que amarrar Tem que amarrar É nóis, tamo junto, meu parceiro Tem que amarrar A linha dos caras que quebrou, rapaziada Ó Vai, 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 vai Vai, amarra, amarra a farsa Senão vocês vão perder Os caras ali não estão parando Vai, 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 tá bom assim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai que os moleque aqui não estão parando Ixi, ixi, já caiu, mano Aqui já se atrapalharam Não, 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 não Volta, volta, volta Não vale Vai, 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 vai Foca, rapaziada Só focar Não Só porque falaram Estou segurando bem Vambora Aqui os caras estão focados também Calma, calma Calma Rapaziada, vale na carretilha, hein? Só porque eu falei Não caiu, caiu Vixe, aqui vai travar, hein? Aqui vai travar, hein, Miguel? Vai travar Vai travar Travou, rapaziada Aqui travou Aqui travou, rapaziada Os moleque não param, mano Comenta aí quanto de mim Você acha que vai ganhar O do Kaique Ou do Richard, troca Não solta, não Kaique ou Richard? Não, vai solta Vai, não Cuidado pra não se atrapalhar Vixe, atrapalhou de novo Rapaziada, vambora, rapaziada Quero ver quem vai ganhar Isso daqui, hein? Valendo carretilha Vai, Kaique Vai, 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 vai Vai, rapaziada Vai, marcha Mano, os caras aqui Tá com a carretilha maior, rapaziada E tá perdendo, mano Vai, vai Você tá muito longe Vai rolar na mão Mano, tá muito junto, rapaziada Quem será que vai rolar? Vixe, aqui tá acabando também, hein Aqui tá acabando igual ali, ó Isso, vixe, aqui quebrou Aqui quebrou Os caras ali tá em vantagem Vai, 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 vai Cuidado pra não errar, Gui Cuidado pra não errar, Kaique Vai, 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 vai Vixe, não tá Aí não tá O Zulek ganhou Aí, ó Carretilha que vocês ganhou Mano, vocês viram tanto de vez que vocês quebraram a linha, parça Parabéns, vocês viram tanto Essa foi foda Bate aí Mano Ó, esse time aqui também Desenrolou Vocês foram muito rápido, parça Bate aí Parabéns Ó, o Rino ganhou a carretilha, mas ganhou a linha Não, não, Rino? Não, a linha é minha Gostou da resenha? É minha Não, é dele, ó É dele É, é minha também Vou dividir pra mim Olha a carretilha dele E aí, Bigão Ô, Kaique, gostou? Gostei, cara Eu já pensei que eu ia perder Aí, ganhou a carretilha Gostou, calãozinho? Gostei O calãozinho foi rápido Não, o calãozinho é foda na carretilha, cara Foi rápido, né? Uhum É isso, rapaz E na bike também Mas ele foi humilde na bike É isso, então, ó Os moleques rodaram super rápido, rapaz As escalinha quebrou Embolou Mas deu certo No final, quem ganhou foi o time do Kaique Em marcha Mas no final também todo mundo ganhou Que um time ganhou linha O outro ganhou carretilhinha Agora é com vocês Vocês vão dividir ou não, tá bom? É o time que vê que você vai dividir ou não Beleza? É tudo amigo e tua marcha, rapaziada É isso, rapaz Vambora Marcha no que é Deixa eu dar uma olhada O que tá acontecendo aqui na laje Tô morrendo Quem tô morrendo? O Yuri, tô morrendo pela... Ixi, mano Tô subindo aí Deixa eu subir aí pra dar uma olhada Cortou quanto, já? Dois O João Safado esse cara Acabou com ele menor agora Que ele tá amarrado Corta, 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 corta Corta o menor Tem um Yuri Vai te cortar na lata Ixi, cortou na mão Nossa, a flechinha vai embora Olha isso, rapaziada Cortou ele Ah, dá pra pegar Eu acho que é lá na casa do Richard Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Meu Brasil ganhou uma carretilha Mais carinha também Firmeza? Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele gostei Se inscreve no canal também Demorou? E aí, estropa Menina, nana tá na casa Até o próximo vídeo Firmeza? Marcha no que é, rapaziada Vambora Segue meu Instagram também Que tá na descrição E mais, rapaziada Sui pra no alto aí Esqueça tudo E aí, rapaziada E aí, rapaziada E aí, rapaziada